Luvi 17, fabrica de matelão Ae, DJ Gabiru, com essa batida Até o papo vai embrazar, cachorro 1, 2, 3, 4 Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ex Hoje vai ter revoado e o Gabiru é o DJ Nas universitárias, eu sarrei e depois vazei Nas universitárias, eu sarrei e depois vazei Nas universitárias, eu sarrei e depois vazei Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de ex Hoje vai ter revoado e o Gabiru é o DJ Nas universitárias, eu sarrei e depois vazei Nas universitárias, eu sarrei, sarrei, sarrei Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de isso Achei, voltei, boata, droga, peru, cheque Nas universitaria, nas saque de provasê Nas universitaria, nas saque, saque, saque Nas universitaria, nas saque de provasê Nas universitaria, nas saque, saque, saque Nas saque, 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 saque Nas universitaria, nas saque de provasê Achei, DJ Gabiru, força batida Até o Papa vai embrazar, cachorro Vem comigo fazer DJ Gabiru DJ Gabiru Clube 17, fabrica de matelão Fabrica de matelão Fabrica de matelão Faká gelat Faká gelat Faká gelat Tchau, tchau.